Segura no corrimão, segura no corrimão, o que se vai? Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Menina, peça afeição Seguir a escada, tem boca do irmão Porquê se sorrai na vorção Professor da Terra Porquê se sorrai na vorção Menina, peça afeição Seguir a escada, tem cabeça do irmão Porquê se sorrai na vorção Porquê se sorrai na vorção Segura no corrimão Segura no corrimão Por que se cair? Açúcar! Que delícia! Manda um abraço aí para a água estrela, meu parceiro Tamo junto, salva de chinela, tá na área também Grupo para a nação Alô Joed, alô Nilo, alô Joed, alô parceiro Vou convidar aqui, gente Um cara que é parceiro, é irmão Tá bom? Um cara que eu tenho o maior preço Aonde eu chego Dá moral Divulga nosso trabalho É um parceiro também de São Babix Vou chamar agora esse cara que tá estouraderno Alô, vem paparico, meu irmão Vai todo mundo paparicar, hein? Sai! ai Quere pain Quere pain Quere pain Ai Quere pain Ai, 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 ai Eu não me supo, barbaiar 돌�ir Aí Tchau. 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 Tchau.